É hora do culto. Capítulo 42 – A Caridade Desinteressada A família, reunida de fronte à TV, assistia ao senhor fulano de tal contar ao seu entrevistador que, anualmente, doava brinquedos às crianças carentes às vésperas do Natal. Destacava como se sentia bem com o gesto rotineiro e que, no inverno, adquiria cobertores e os distribuía ao sem-teto pelas ruas da cidade. O apresentador do programa enaltecia sua generosidade enquanto seu entrevistado ressaltava que, neste país, poucos fazem gestos nobres como os meus e coisas do gênero. Pelas entrelinhas, deixava transparecer seu desejo de candidatar-se a um cargo público nos próximos anos. Clarice inclinou a cabeça na direção do marido e deixou escapar. Mão esquerda, mão direita. Suas palavras chamaram a atenção de Rosiane. Que é isso que você está dizendo, mãe? Lembrava-me de um ensinamento de Jesus. Já sei. Temos novo assunto para nosso culto. Acho que será oportuno, filha. O dia a dia nos fornece variados temas para reflexão posterior. Basta que estejamos ligados. E, confirmando o palpite da menina, a mãe iniciou as discussões no culto seguinte com uma pergunta. Meninos, vocês conhecem a história da viúva mendiga presente ao gasofilácio? Agora você exagerou, mãe. Gasofilácio? Que nome mais estranho? Disse o garoto. Você tem razão, Paulinho. É um nome bem diferente mesmo. Era como se chamava a Sala do Tesouro, local no templo onde os devotos judeus, na época de Jesus, depositavam dinheiro para sua manutenção. Imaginem um amplo salão com vasos em suas extremidades, servindo de receptáculo para as moedas depositadas pelos frequentadores. Os mais vaidosos as atiravam, fazendo ruído propositadamente, a fim de que seu gesto de generosidade fosse percebido e admirado por outras pessoas. Queriam chamar atenção, observou o menino. Isso mesmo, Paulinho. Eram contribuintes do templo, com certeza, mas ao mesmo tempo, percebiam que aquela era uma oportunidade de demonstrar aos olhares alheios o quanto eram generosos. Foi então que entrou em cena uma viúva, paupérrima. Silenciosa e discretamente, depositou uma moedinha de pouco valor, sendo observada pelos discípulos do Cristo com olhar de zombaria. Que adianta isso? Pensavam. Que ajuda inútil? Concluíam. Mas o mestre aproveitava-se de situações como esta para ensinar com a autoridade moral de líder espiritual da humanidade. O que Jesus disse, mãe? Perguntou Rose. Ele falou assim, ela deu mais que todos. Essa sua frase surpreendeu os discípulos que, admirados, quiseram saber. Como assim deu mais que todos? E ele logo esclareceu, dizendo, ela doou tudo o que tinha para sobreviver. Uau! exclamaram as crianças. Sim, Jesus provocou uma grande quebra de paradigma. Paradigma? Perguntou Rosiane. O paradigma é o modelo mental, a maneira de pensar a que se está acostumado. Para os discípulos do mestre, assim como para a maioria das pessoas, doa mais quem mais oferece recursos materiais. Contudo, Jesus lhes apresentou o valor relativo das coisas. Para a viúva, a moedinha tinha importância muito superior ao dinheiro que sobrava nos bolsos dos ricaços. Em termos de devoção, o gesto dela teve um mérito espiritual incomparável aos dos demais. Esse tipo de acontecimento era observado pelo Cristo, porque ele conhecia muito bem a intenção e as dificuldades dos seus tutelados da terra. Em silêncio até então, Silvio decidiu opinar. Jesus ensinou-nos sobre a necessidade de não fazermos alarde quando vamos praticar uma ação de caridade, seja ela qual for. Se se tratar de uma doação material, por exemplo, como uma esmola, um prato de comida ou uma peça de roupa, devemos fazê-lo com modéstia, sem trombetearmos a respeito. Ele se valeu de um jogo de palavras muito inteligente para nos ajudar a lembrar deste seu ensino. Não saiba sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Paulo ficou meio encucado. Mas se não contarmos para ninguém a caridade que fizermos, quem irá saber que estamos sendo bons? Deus respondeu. O Pai verdadeiro tudo sabe, meu filho. E isso é o bastante. Não devemos nos preocupar que outras pessoas fiquem cientes de nossos gestos de bondade e caridade, porque isso pode ser altamente prejudicial a nós mesmos, por colocar em risco a nossa humildade, tornando-nos vaidosos. Muitas vezes, a atitude caridosa oculta uma hipocrisia, o desejo de ser reconhecido como bom e atencioso, com o objetivo de se obter algum tipo de benefício mais tarde. Clarice então finalizou a lição da noite dizendo, compreenderam agora, porque eu me lembrei desta lição do mestre, quando assistimos ao programa de TV? Quem sabe responder? O que é caridade desinteressada? Por que é importante não alardear sobre nossos gestos de caridade? Por que, segundo Jesus, a moedinha da viúva pobre teve valor superior às grandes quantias doadas por outras pessoas? Como identificar interesses camuflados em nossas ações?